Fala galera, sejam bem-vindos ao canal Exatamente Simples. Hoje falaremos sobre a reflexão da luz e os espelhos planos. Bom, vem comigo aqui. O que é isso? O que é a reflexão da luz? Galera, é bem simples. Se liguem aqui. A reflexão da luz nada mais é do que o retorno do raio de luz ao meio de origem depois que esse cara, depois que esse raio de luz incide em uma superfície. Simples. Está aí. Essa é a definição da reflexão. Beleza? É o retorno do raio de luz ao meio de origem depois de incidir em uma superfície. Beleza? Tudo bem? Está aí. Essa é a definição. E aí é importante lembrar o seguinte. É importante lembrar que a reflexão da luz se baseia em duas leis. Então teremos aí duas leis da reflexão. A primeira lei, ela vai dizer o seguinte. Primeira lei da reflexão é esse aqui. Esse primeiro desenho aqui. Primeira lei. Vai dizer o quê? Primeira lei vai dizer que o raio refletido ou perdão, o raio incidente chamar de RI anormal, que é essa linha imaginária aqui no caso, essa linha pontilhada que forma 90 graus com a superfície. Essa aqui é a normal. E o raio refletido. Agora sim, o raio refletido. O que vai dizer a primeira lei? Vai dizer que esses três caras aqui, raio refletido, normal e raio incidente são coplanares. Beleza, tá aí. São coplanares, tá? Ou seja, pertencem ao mesmo plano. Tudo bem? A segunda lei da reflexão ela já é bem mais usada, tá? Bem mais usada. Já vemos com bastante frequência em algumas resoluções de exercícios. Segunda lei da reflexão vai dizer o quê? Olha pra cá. Lembra? Aqui eu vou ter o seguinte. Vou fazer em preto aqui. Eu vou ter o raio incidente anormal e o raio refletido. Tudo bem? Nós já sabemos que eles três são coplanares, tá? Já sabemos disso. Isso é a primeira lei. A segunda lei vai dizer o seguinte pra nós. A segunda lei vai dizer o seguinte. Que esse ângulo aqui, ó. Esse ângulo e esse ângulo e aí entendam, tá? É o ângulo entre o raio incidente e anormal e o ângulo entre o raio refletido e anormal, tá? Não é o ângulo entre o raio, tanto faz, refletido o incidente e a superfície. Tudo bem? Então, o que a segunda lei vai dizer pra gente? Vai dizer que esse ângulo aqui que eu vou chamar de ângulo de incidência é igual a esse ângulo que eu vou chamar de ângulo de reflexão. Pronto. Então, a segunda lei vai dizer isso aqui pra nós. Ó. Vai dizer que o ângulo de incidência é igual ao ângulo de reflexão. Tudo bem? Bem tranquilo isso aqui. Ou seja, ou seja, vem cá, olha pra cá. Se aqui for 30 graus, aqui vai ser 30 graus. Se for 50 graus, aqui vai ser 50 graus. Beleza? Isso aqui é importante. É bom não esquecer. E a outra coisa que é bom também não esquecer é que o ângulo de incidência e de reflexão sempre será formado entre o raio refletido ou incidente com a normal. Tudo bem? Sempre com a normal. Beleza, galera? Aí vocês vão perguntar Tá, tio, entendi. Entendi as duas leis. Então, essas duas leis aí vão nortear todo o estudo da reflexão da luz. Tudo bem? Beleza. Agora, onde é que a gente encontra uma aplicação disso? Em nossa casa, por exemplo. Nos espelhos. Sim, os espelhos em nossa casa. Os espelhos planos, tá? As imagens formadas neles nada mais são do que o resultado da reflexão da luz. Então, quais são as características dessa imagem? Vamos ver? Pronto, tá aí. Quais são as características da imagem formada no espelho plano? Bem de boa. Bem de boa. Vem comigo aqui, ó. Olha pra cá. Olha pra cá. Se ligue no seguinte. Eu tenho um objeto aqui, ó. Tenho um objeto. Esse objeto vai formar uma imagem aqui atrás do espelho. Esse aqui é o espelho, tá? Esse aqui é o espelho plano. Tudo bem? Quais são as características dessa imagem? Percebam o seguinte. Ela vai ter três características bem importantes. A primeira característica aqui que vamos chamar a atenção é essa daqui, ó. A imagem no espelho plano ou a imagem formada no espelho plano é sempre virtual. Por que virtual? Percebam no desenho aí que essa imagem ela tá sendo formada pelo prolongamento dos raios refletidos, tá? Então, toda vez que a imagem é formada pelo prolongamento dos raios refletidos eu tenho uma imagem virtual. A segunda característica aí é que essa imagem é direita, tá? Ela é direita ou direta também, pode ser. E o que isso quer dizer direita? Direita quer dizer que ela tem a mesma orientação que o objeto, tá? Nesse caso aqui, ó. O objeto, a nossa vela ela tá de cabeça pra cima, tá? Então, a sua imagem a imagem da vela também vai estar de cabeça pra cima. Ah, professor. E se a vela tivesse de cabeça pra baixo? A imagem também estaria de cabeça pra baixo. Tudo bem? Terceira característica aqui da imagem formada no espelho plano é que ela tem um tamanho igual ao objeto. Tudo bem? Então, aqui eu vou colocar, ó. Mesmo tamanho. Mesmo tamanho. Sim! A imagem formada no espelho plano terá o mesmo tamanho que o objeto. Beleza? Tá aí. São três características muito importantes. Tudo bem? Mas ainda tem duas características aqui que quero chamar a atenção. Primeira coisa. Primeira coisa. A distância do objeto até o espelho vou chamar de D objeto espelho. A distância do objeto até o espelho é igual à distância da imagem até o espelho. Então, isso aqui é igual. Ou seja, ou seja, para ficar bem claro, se o objeto se encontra a, sei lá, 30 centímetros do espelho, a imagem desse objeto vai se encontrar a 30 centímetros do espelho. Beleza? Outra característica que eu ainda quero falar aqui para vocês é a seguinte. As imagens formadas nos espelhos planos são enantiomorfas. Vou colocar aqui para vocês em vermelho. E o que isso quer dizer? O que quer dizer uma imagem enantiomorfa? Beleza? Está aí, ó. Enantiomorfas. O que isso quer dizer? Simples. Olha para cá. Uma imagem enantiomorfa é uma imagem bilateralmente inversa. Pronto. está aí. Ai, professor. Não entendi isso, não. O que é uma imagem bilateralmente inversa. Então, olha para cá. Olha para o desenho aqui. Vou fazer o desenho aqui para vocês. Vou fazer aqui o desenho. Aqui eu tenho um espelho. Ou espelho bonito. Tem um espelho. E tem um objeto aqui de fronte a esse espelho. Aqui de frente para o espelho, tá? Deixa eu pegar aqui essa ponta. Pronto. Está aí. Tenho... Vou fazer um F. Pronto. Está aí. Esse F aí está para a direita. Correto? Belezinha? O que é que é uma imagem enantiomorfa? Acabei de dizer para vocês. É uma imagem bilateralmente inversa. Tá? Para entender isso aqui basta lembrar do seguinte. Quando você se olha para o espelho e levanta a mão direita, o espelho levanta qual mão? Ele levanta a mão direita. Só que, no caso, seria na direção da tua esquerda. Não é isso? Então, uma imagem bilateralmente inversa é desse jeito, galera. Ela tem a disposição contrária. Então, ao passo que... Eu sei que o F não ficou igual, tá? Mas vamos desconsiderar aí. Vamos pensar que ele ficou. Ao passo que meu objeto aqui está para a direita, a sua imagem vai estar o quê? Para a esquerda. Beleza? Lembrando sempre que a distância desse cara do objeto até o espelho é igual à distância da imagem. Vou chamar aqui a imagem, ó. F' Da imagem até o espelho. Tudo bem? Belezinha? Entendido isso aí? Pronto, galera. Essas aí são as características das imagens formadas nos espelhos planos. Qualquer dúvida, pergunta, sugestão, deixa aí nos comentários que eu terei o maior prazer em responder. Aproveita, se inscreva em nosso canal. Valeu e até a próxima!